Temos o número 163, que é o mesmo que... Temos um 1 na casa das centenas, portanto é uma centena, mais seis dezenas, mais três unidades. Temos um 3 na casa das unidades, mais três unidades. Vou usar o azul, que é a cor que usei para a casa das unidades. E desenhei isto aqui. Representei 163 quadrados. Podemos ver isto como uma centena, seis dezenas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis dezenas e três unidades. Portanto, este número, 163, é o mesmo que uma centena, mais seis dezenas, mais três unidades. Se quiserem ver isto em termos concretos, temos aqui 163 objetos. Podemos ver a centena, podemos ver seis dezenas e podemos ver três unidades. Agora, vamos adicionar 324 a 163. 324 é, se olharmos para a casa das centenas, 3 centenas, 2 dezenas, 3 centenas mais 2 dezenas e 4 unidades, mais 4 unidades. E vemos isto desenhado aqui, em caixas. 324 caixas é isto. Temos 3 centenas, uma, duas, três centenas, 2 dezenas, uma, duas dezenas e 4 unidades. Portanto, este número, 324, é 3 centenas, 2 dezenas e 4 unidades. Se quisermos pensar em termos de caixas, é esta quantidade. Podemos vê-las aqui. agrupadas em três conjuntos de centenas, no caso das três centenas, dois conjuntos de 10, as duas dezenas, e, por fim, 4 unidades. Agora, vamos adicioná-los. Comecemos pela casa das unidades. Na casa das unidades, temos 3 unidades mais 4 unidades. Isso é, isso é, vou escrever a azul, é 7 unidades. 3 unidades mais 4 unidades é igual a 7 unidades. Um 7 na casa das unidades corresponde a 7 unidades. E podemos ver isso aqui. 3 unidades mais 4 unidades é igual a 7 unidades. Agora temos 6 dezenas e 2 dezenas. Se as adicionarmos, passamos a ter 8 dezenas. 8 dezenas. Se tivermos 6 dezenas e 2 dezenas, este 6 e este 2 estão na casa das dezenas. Então, este representa 6 dezenas e este representa 2 dezenas. 6 dezenas mais 2 dezenas é igual a 8 dezenas. E também podemos verificar isto aqui. 6 dezenas mais 2 dezenas é 8 dezenas. 8 dezenas. Por fim, temos 1 centena mais 3 centenas. E isso dá 4 centenas. 4 centenas. E podemos ver aqui. 1, 2, 3, 4. 4 centenas. Vou isolar isto tudo. 4 centenas. 1 centena mais 3 centenas dá 4 centenas. Então, 163 mais 324 é igual a 487. 4 centenas, 8 dezenas e 7 unidades.